Olá pessoal, bom dia! Eu sou Valeria e bem-vindo ao meu canal, na literatura selvagem E se você está chegando por aqui agora, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os conteúdos e deixa o teu like quando terminar de assistir esse vídeo porque isso ajuda muito com o engajamento aqui do canal Então, o vídeo de hoje é para mostrar a vocês a minha edição 53 da Clubbox Como vocês estão vendo aqui, fazer o unboxing dela Eu só abri essa parte aqui porque eu precisei colocar um documento dentro da caixa Mas eu não abri de fato para saber o que tem dentro E eu estou muito curiosa para saber Essa é a última caixinha do ano E é também a minha última caixinha da assinatura de 6 meses Você pode fazer aqui a assinatura ao plano trimestral, semestral, que é o caso dessa minha Ou então, comprar a caixa unitária Você pode também comprar caixas avulsas, de vez em quando a Clubbox coloca no Instagram deles Algumas opções diferenciadas, temáticas E você também pode adquirir escolhendo os produtos que vêm em cada uma delas E aí você combina com o pessoal da Clubbox E aí eles veem o que tem disponível e você escolhe para montar a sua caixinha Vou deixar aqui no box de descrição várias informações a respeito de Clubbox Ou outros vídeos que eu já fiz aqui no canal a respeito Enfim, eles são de Fortaleza e fazem as entregas mensais Eles enviam para todo o Brasil mensalmente Dentro de cada mês tem um tema em específico E geralmente vem uma camiseta, um livro, um DVD e algum mimo extra aí Que tem a relação com o tema que foi escolhido Então vamos lá porque eu estou muito curiosa para saber o que é que tem aqui dentro Vocês não têm noção Essa aqui é a camisa da edição passada Vou deixar aqui no box de descrição o link do vídeo para vocês conferirem o que é que veio Além dessa camisa aqui que foi o tema de fim de mundo E esse daqui, contatos imediatos Ou seja, alguma coisa referente ao espaço sideral Que é um tema que me agrada muito, né? Então vamos lá Já estou vendo aqui Uau! Eles geralmente enviam um panfleto Explicando aqui quais são os itens que vêm na camisa E algumas informações extras também Gente do céu! Ai, eu já estou vendo aqui Ai, peraí, tem um monte de coisa que eu não sei nem para onde começar Mas vamos lá Vamos logo para os DVDs Eu já vi aqui as camisas Ou a camisa Eu estou tão nervosa agora que eu estou errando tudo Ó, tem um filme aqui Eles mandaram como item extra Como foi a minha última caixinha do semestre Geralmente eles enviam alguma coisa a mais E aí veio o filme Trama Fantasma com o Daniel Day-Lews Eu nunca assisti esse filme E agora eu estou curiosa para assistir A partir dessa minha edição aqui Desse meu DVD Além dele, a gente tem a edição especial de colecionador A invasão dos discos voadores Olha, um DVD duplo com extras Eu adorei isso aqui Gente, ó Mais uma vez a Clubbox arrasando Aí a gente tem aqui o livro Alien Do Alan Dean Foster Olha que edição Animal, monstra de linda Essa edição é muito bonita Vou abrir aqui para vocês verem por dentro como é Essa aqui é da editora Aleph E vamos lá apanhar mais uma vez Desses plásticos que vem enrolando tudo Eu sou dessas A capa dela tem um toque bem aveludado Olha só isso aqui, gente Incrível, né? É um livro, ó Maravilhoso Então para quem gosta de aventuras no espaço E... Tá aí uma boa pedida Tem esse poste aqui também Com várias referências de filmes Vocês estão vendo aqui ET, extraterrestre, contatos imediatos de terceiro grau É... 2001, Maldição no espaço A ET também Vários outros aqui O poste tá muito bonito E vai para a parede Não tem como Eles enviaram aqui também Olha só Acho que é um adesivo Vou mandar fazer uma plaquinha com isso aqui Sério, tá muito bonita E ainda tem esse cartão postal aqui Que eu amei Eu faço coleção de cartão postal Então é mais um que vai para a minha coleção E tá muito bonito E por último, mais ou menos importante A camisa, né? O item que veio aqui Que é um dos mais aguardados Por quem coleciona a Clubbox Olha que camisa linda Star No Wars Muito linda, gente Tô apaixonada nessa estampa Tá muito bonita Eu não tinha nenhuma camisa azul da Clubbox Agora eu tenho Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado dessa caixa Me contem aqui nos comentários Se vocês já leram Alien Se vocês já assistiram algum desses filmes aqui Se vocês têm vontade de assinar a Clubbox Enfim, vamos contando aí Porque é uma coisa incrível Você receber todo mês na caixinha Aquela surpresa que vai te deixar Com um dia mais animado É isso que a Clubbox faz comigo Então, por hoje é só Ah, vou deixar também aqui no box Meu link de compra da Amazon Se você tiver interesse em comprar qualquer coisa No site, você me ajuda muito Porque a Amazon me paga uma pequena comissão Em cima de cada venda que eu conseguir fazer Com os meus links E com isso você vai estar contribuindo Para o canal crescer, tá bom? Então é isso Custos, papá E aí E aí